Dá uma olhada ali, Café. Vira pra lá, abre o teu vidro. Vê se acha ela por aí. Não. Não, né? Ai, merda. Galera, é o seguinte. Fui fazer o vídeo lá trolando a Dani, né? Que não estava escravizando ela. Ela não fez minha pipoca. Não fez, né? Não, não é tua culpa. Ela não fez minha pipoca. Não, e ainda que eu fiz o vídeo de brincadeira de zoeira. Não é igual eu faço com o Anthony, né? Que eu escravizo de verdade. De verdade mesmo. Que eu faço as paradas de verdade. E a menina meteu o pé. Louca mesmo. Não conhece nada aqui, cara. Nem conhece. E o pior de tudo, sabe o que que é? Que ela vai ligar pro Jonathan. E o Jonathan, até o Jonathan entender que eu tava fazendo vídeo. E não era real, porque ele, né? Aí eu tô meio que foda. Então eu tenho que achar ela antes dele. Entendeu? Só que eu não faço ideia, porque ela não conhece nada aqui. Eu não faço ideia pra onde ela pode ter ido. Ô, Jonathan, deixa aqui. Aonde? Deixa aqui. Mas por quê? Só me deixa aqui e vai embora. Menino, vai embora. Ó. Pirou do narco. O brau com a da pipoca? Ué, vamos junto. Ué, vamos junto. Não, ó. Vamos junto, Fábio. Meu Deus, Fábio. Ó, Fábio, vamos junto comigo. Vai embora, vai embora. Não quero mais procurar o que eu fiz. Ó. Ó. Ai, meu Deus. Que bom nem menos. Esse menino é doido, gente. Que cunho doido. Ó, Fábio. Pera aí. Fala aí. Ó, Fábio. Fábio, ó. Ó, Fábio. Dele. Ui. Sumiu. Ó, Fábio, não viaja. Me ajuda a procurar a Dani. Por tua culpa, ela não fez minha pipoca. Ah, deu um desce do carro em movimento e sai assim. Doido. Que bonito, Lua. De quem? Eu vou acreditar ele ou o outro da Dani? Da Dani, né? Da Dani, tu pode ver. Ah, eu deixei ele. Ele não, né? Ele conhece a cidade. Ele ou o Janta também não vai se importar. Vai dizer, olha, ele sabe se virar agora a minha irmã. Agora a minha irmã. Minha irmã. Minha irmã. Minha irmãzinha. Tipo, tipo, o Nelson. Tipo, o Nelson. Que a Jana não sei quem, não sei quem, não sei que lá. Que a Jana. A Jana é ruim. É ruim, que a gente. Porra, tava só gravando um vídeo e a guria doida na cabeça, então ela meteu o pé bem louca. O problema é alguém encontrar essa doida na rua e ainda levar pra pomar o caminho. E a culpa vai ser minha ainda. Depois a minha sogra já me odeia, né? Minha irmãzinha. Minha irmãzinha. Minha irmãzinha. Nossa, agora eu tomei na rebimbocada parafuseta, de verdade. A minha sogra já me odeia café. Depois dessa ela vai me odeia. Meu Deus, vamos achar essa menina pela glória do Senhor. Cadê o rádio? Vamos lá para o rádio. Rádio de lá de cima. Vamos lá. Vamos lá. Dani. Dani, Dani. Tá saindo pra fora? Não sei se tá saindo. Como é que liga isso aqui? Não. Não. Você achou que era o polícia? Dani. Aí, ó, saiu. Tá saindo. Tá portando bem. Dani. 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 Dani, Dani. Não tá saindo. Dani. Dani. Tá, tá saindo. Procura se é Dani. Procuro o Daniel. Como é Daniela? Dani, sei lá. É Dani. Irmã gêmea do Jonathan Santos. Alguém diz, por favor, procura. Eu vou procurar a Dani. Dani, onde você se encontra. Olha a dor. Onde você está escondida, por favor. Se eu não encontrar você e minha sogra, ela vai me matar de verdade. É? Ô, você viu a Dani por aí? Você viu a Dani? Eu procura a Dani. Eu procuro a Dani. Quem é a Dani? Eu procuro a Dani. Ô, moço. Tu viu a Dani? Dani. Vocês viram a Dani? Vocês viram a Dani? Os cachorros vendo os cachorros. Dog. Você viu a Dani, dog? Eu procuro a Dani. Eu procuro a Dani. Ela veio do Paraná. Ela... Do Góis Artigla. Ela saiu da minha casa porque eu estava brincando com ela. Então, por favor, se você ver uma moça com uma camiseta colorida, eu estou procurando a Dani. Você viu a Dani? Você viu a Dani? Por favor, Dani, volta pra casa porque senão seu irmão vai cortar os meus dois rins fora. Gente, eu preciso achar a Dani antes do Jonathan. Ah, sabe, gente. Matheus, já sei. Um lugar que é fácil dela ir e que ela poderia ter ido. Aonde? Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Fé, aqui pode ser que a gente encontre ela. Porque ela, tipo, é só ela pegar a BR e vir reto. Esse caminho de chegar aqui no zoológico é um caminho, o único caminho fácil que ela poderia vir procurar o Jonathan. Porque o Jonathan está sempre aqui gravando. E daí é, tipo, sai da nossa casa, pega a BR. Ela pode ter pego uma carona. Sim. E vindo, entendeu? Lá no condomínio ela não estava. Nós dando uma volta lá não encontramos ela. Então ela saiu do condomínio. Só que o único lugar que ela podia vir. Porque pra balneário, lá pro centro, ela não ia ir muito longe. Né? Ela ia ficar por aqui onde o Jonathan é. Ela deve estar querendo encontrar o Jonathan, né? Procurar o Jonathan, né? Verdade. Então, vou encontrar a dela. Será que ela conseguiu falar com o Jonathan? Marcar com ele? Pode ser também. Dani? Dani? Onde você tá? Dani? Se você tá aqui, por favor, aparece, querida. Querida? Ô, meu anjo, aparece. Cunhadinha amada do meu coração. Eu não quero o seu mal. Dani? Onde é a Dani? Onde é a Dani? Não, não é. Não, não é. Meu Deus, não tô aqui. Oi, boa tarde. Vocês viram a Dani? Por favor, a Dani? Dani, você caiu no esgoto, Dani! Será que eu tenho que ir no esgoto dos dois? Aí o Matheus, eu vou olhar. Vai de cair. Verdade, Jana. Né? O João não tá vivendo esgoto. Será que ela não tá esperando escondida ali dentro do esgoto? Jana, espera aí, o João. Espera aí, o João. Jana, olha que louca. Não tá? Não tá? Nossa, vai que eu desci pra ver. Ela é esperta, ela é engera, ela não me esgoto. Será? Ah, ela é esperta. Ela deve estar... Oh, meu Deus, eu tô nervosa, meu Deus. Eu tô nervosa mesmo. Tu tem noção que os dois vinhos, o meu fígado e o meu coração, todos os meus órgãos estão comprometidos nesse momento? Né? Tudo. A minha vida está comprometida. Tudo. Porque se eu perco essa mulher... Se eu perco essa mulher, Matheus... Meu Deus. Você já pensou? A minha sogra já me odeia. O Jô não tá vindo brigando comigo por qualquer coisa. Aham. Dani, aparente, Dani. Eu te dou um chocolatinho, né? O que mais você quer? Nossa. O que você quer? Pede que eu te dou. Pede. A punhadinha te dá. Vamos procurar pra cá. Olha que ela vai te escravizar, daí tu vai ver. Vamos procurar pra cá. Ouva pra cá. Meu Deus, tá tudo errada. Calma. Ouva pra cá. Ouva pra cá. Ai, meu Deus. Bota o cinto pra ele apitar. Ai, fica apitando. Plim, 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 plim. Será que ela entrou no zoológico? Será? Não, né? Ah, não é o zoológico, né? Derra aí. Chama, então, pra ver. Dani. Passarinhos, passarinhos. Vocês viram a Dani? Você viu a Dani? Vocês viram a Dani? Dani. Olha bem nos cantos, Matheus. Ela bota sentadinha, quietinha, escondidinha. Pra exatamente... Olha o vagabundo ali. Quem? Olha o fera putinho ali. Onde? Como é que ele chegou aqui tão rápido? Que isso? Ô, como é que ele chegou aqui tão rápido? Eu me correndo. Não, mas eu tô de grava. Vai virar super-herói agora. Ó, entra aí. Me ajuda a procurar a Dani. Eu faço pipoca, eu faço. Eu faço pipoca, vem. Encosta lá. Tá com cara de que tá aprontando, hein? Tá com cara de que tá aprontando. Eu vou amarrar ele e vou botar ele na caçamba, caralho. Tá com a caçamba. Anda, ô lerdeza. Vamos de fumaça. Tem cara de seu jornal, tá lá. Uma de fumaça, ó. Vou, vou fazer pipoca. Ô, nesse trajeto todo aí, você não viu a Dani? Não. Não viu? Oi, você viu a Dani? Você viu a Dani? Quem? A Dani. Não entendi. A Dani? Não. Não, viu? Viu? Tá. Vou procurar mais um pouquinho. Eu conheço tu muito até por internet, hein? É? É. Ai, nós falei o tchau. Obrigada, beijo. É teu fã, já. É teu fã. É teu fã. É teu fã. É teu fã. Ô, Fê. Não faz minha pipoca. Meu fã vai aparecer no meu vídeo. Ô, meu fã, você vai aparecer no meu vídeo. Deixa o like. Ele tava no carro. Tava no carro. Tadinha. Dani. Ô, Dani. DaniM. Para. Daniela? Não sei, não. Por favor, Daniela. Se você está por aqui, vai aparecer. O que foi, Pela? Vou dar tudo o que você me pediu. Você vem por aqui. Tá, tá, gente. Vai lá fazer minha pipoca. Eu vou fazer. Pode ser saco, Pela. Meu Deus, que Pela chata. Pergunta ali. Vou ver o Dani. Ô, meu fã. Meu fã. Você vai aparecer no meu vídeo. Oi. Você não viu a Dani? Boa tarde. Não vi a Dani. Você viu a Dani? A Dani. Não me respondem, cara. Ô, a Dani. Quem que não conhece a Dani? Porra. E agora, café? Então, a gente podia ir procurar ela. Não tem ideia? Outro lugar que ela podia estar é onde a gente procurou pelo Rio Antônio, que é do outro lado da BR ali, né? Ah, verdade. Dani, cadê você? Vocês viram a Dani? Não viu? Olha as motaqueiras. Boa tarde, moças bonitas. Vocês viram a Dani? Ih, nem respondeu. Porra, que ignorância. Quem disse humildade? A humildade da onde? Olha aí, a humildade. As pessoas não são mais humildes. Tu tava no rádio, falou que não ia ser no rádio. Mas eu falo mesmo? Porra. Foi tão gentil. Ah, eu tô te gravando lá. Não vou estragar. Eu tô te gravando. Aquele dia já gravou. Já estragou, né? Eu não falo. Desculpa, eu trabalhei. Olha o Jana aí, ó. A galera do YouTube se reúne no zoológico. Boa tarde, aí pessoas bonitas, lindas e maravilhosas. Oi Jana, sua linda. Olha o menino. E aí, peraí, ó. Ei, você... Ó, peraí. Volta pro vídeo. Volta pro vídeo. Vocês viram a Dani? Não. Eu estou procurando a minha cunhada que está desaparecida. Ih, deu perdido. Meu marido, só pode. Não, não, não. É que eu escravizei ela mesmo. Ela não fez nem pipoca. Ela não fez nem pipoca. Se vocês verem a minha cunhada, por favor, manda ela de lado pra cá. Eu faço tudo que ela quiser, porque se não a minha sogra já me odeia. Ela vai me odeiar. Deixa eu ver. Tá gravando? Sim. Boa sorte, temos as gravações. É nóis, olha, um tchau. Ó, vou procurar eles aonde agora. Não, foi nada legal. Tu não vestiu da pipoca. Eu quero encontrar minha cunhada. Aqui, ó. Olha o que eu quero. Ó, vamos achar minha cunhada aonde. Onde que ela vai achar que eles se roubando? Eu quero minha pipoca. Para a piada. Minha pipoca. Solta o rádio. O que é que eu vou achar a Dani? Pipoca. Eu quero minha pipoca. Como já fez? Para, sarná. Cala a boca. Que é chato. Ô, já sei. Eu vou procurar ela no último lugar. Se eu não achar, eu não achei. Não achei. Ah, naquele bairro lá? Vou falar com as moças de novo. Não, elas são inandante. Cadê a humildade? Humildade. Não tem humildade. Eu não vou falar as ondas dos unidos. São dos unidos. Já sei. Eu vou procurar lá no outro bairro e seja o que Deus quiser. Bom, galera. Tomei na rebimboca da parafuseta. Tava ali no posto comprando uma aguinha para nós e continuar a busca pela Dani. E o Jonathan me mandou mensagem pedindo o abençoado aqui para gravar. E eu acho que ele vai precisar do carro também. Então, tipo, me ferrei. Então, estou chegando aqui na Speed. Mostra aí, Matheus. Na Speed? Estou mostrando. Estou chegando aqui na Speed, que é onde ele está. Onde ele pediu para eu vir trazer o mini-hater, o Fábio. Só que assim, né? Seja o que Deus quiser, né? Porque ele vai perguntar, cadê a Dani? Que não está comigo. Que era para estar comigo. Nossa. E aí eu vou falar o quê? Você te vira? Eu não sei. Vai comprar um cigarro e não volta mais? Pode ser, né? Pode ser, né? Vai comprar um cigarro e não volta mais. Vai ter que ser essa a moral da história. Mas, infelizmente, eu estou fodida. Infelizmente, você está fodida pela parte... Olha, e você faz o seguinte. Tu não vai desmentir da mãe. Eu faço toda a pipoca do mundo. Eu compro todas as pipocas do mercado para você. Só que não conta para ele nada do que está acontecendo. Fica com ele de boa. Ele vai perguntar da Dani. Eu vou dizer que ela foi comprar um cigarro. E aí, tipo... Esquece, entendeu? Não fala nada. Por favor, deixa eu achar a Dani. Se eu não achar a Dani, daí eu converso com ele. Fechado? Então é isso aí, galera. Agora torçam por mim. Deixa o like nesse vídeo, pelo amor de Deus. Por favor. Que pelo menos o like de vocês eu consiga. Porque, olha, eu estou ferrada. O rapazinho também não ajuda, não. Só sabe ficar com a câmera na minha mão. Ô, fique quieto, hein. Então, galera, por favor, me ajudem. Seja o que Deus quiser. Bora. Olha ele ali, ó. Ai, meu Deus, o homem vai matar. Olha ele ali, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.